o meio posição legal Marcos Rocha chegou na grande área dividiu com o zagueiro ficou de costas virou bonito William o Marcos Rocha no que cara da bola acaba perdendo o ângulo da fica de costas mas olha que enfiada de bola William de primeira chapão para o canto o Palmeiras faz 3 a 0 o melhor ataque do campeonato vai detonando o Horizontino Maurício Noriega faz 3 a 0 e 10